Eu nasci em 1965, uma época em que casamento era um destino natural para muitas mulheres. Tão natural que a lei do divórcio só entrou em vigor anos depois, em 1977. Ou seja, mesmo quando a relação acabava, as mulheres continuavam judicialmente vinculadas a seus maridos. Casamento nunca foi um sonho para mim. Meu maior desejo mesmo era trabalhar e conquistar minha independência. E o casamento foi a forma de alcançar essa independência tão desejada. Aos 18 anos, casei com o amor da adolescência e saí da casa dos meus pais. Foi mais uma decisão prática do que um sonho de princesa. Mas que no final ajudou a realizar um sonho que eu tinha também, que era de ser mãe. Só que depois de 9 anos, o casamento acabou. E junto com o fim da relação, eu fiz uma descoberta muito importante. Eu também gostava de mulheres. Eu estava vivendo minha bissexualidade há alguns anos, quando enfim conheci a Júlia. Foi com ela que em 2021, aos 54 anos, eu descobri que tinha um sonho também de casar. A primeira ideia era só formalizar a nossa união. Mas aí eu falei, se vamos assinar papéis, vamos logo fazer um casamento mesmo. E o nosso foi lindo. Foi uma festa maravilhosa com os nossos amigos e família. Parecia fim de novela. A união estável entre pessoas do mesmo gênero é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro desde 2011. Em 10 anos, os casamentos entre pessoas do mesmo gênero quadruplicaram. E a união entre mulheres representa 56% das celebrações. Só que casais como a gente talvez não tenham a mesma chance. Em 2023, uma aula conservadora do Congresso Nacional aprovou um texto que veta a união entre pessoas do mesmo gênero. Ele ainda vai precisar passar pelo Senado Federal. Mas só essa discussão acontecer já é um retrocesso gigante. A gente diz que poder casar foi uma conquista muito grande. Mas, na verdade, é um direito que sempre nos foi negado e agora está ameaçado. Legenda Adriana Zanotto